Olá, tudo bem? Olha só, preste muita atenção nessa afirmação. Sim, psicólogo pode ser meio. Aí você deve estar pensando, nossa, o Alessandro agora tá meio doido. Não, essa afirmação é verdadeira e ao longo do vídeo eu vou te explicar por que eu afirmo isso. Então, vem comigo. Olá, meu amigo, minha amiga, você que é da psicologia, ou também você que pode ser que seja o contador, está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu me chamo Alessandro Damasceno, sou contador, também sou advogado e gestor da Contabiliza Mais. Somos uma contabilidade digital especializada em atendimentos a profissionais da saúde, principalmente psicólogos. E abaixo você pode encontrar nossos contatos, as nossas demais mídias sociais, fiquem à vontade. Vamos lá para o tema desse vídeo, uma afirmação muito forte que acredito que almoçou a sua curiosidade. afirmar que sim, psicólogo pode ser um MEI, pode ser um microempreendedor individual. E eu vou te explicar por que que eu faço essa afirmação, mas claro, ela tá dentro de um contexto que deve ser considerado. Vamos lá. Sim, psicólogo pode ser MEI, mas não na atividade de psicologia. Então, você pode ser um psicólogo, sendo MEI, mas exercendo uma outra atividade. Então, aqui tá outra atividade. Que não seja atividade, então, não de psicólogo. Porque atividade de psicologia, via de regra, ela tá vedada a participar do microempreendedor individual. Mas você, sendo um psicólogo, exercendo a sua profissão, você pode ser um MEI, uma outra atividade que seja compatível com um microempreendedor individual. Vou dar um exemplo aqui. Você vende curso online, você faz treinamento, você pode abrir um MEI para poder exercer essa atividade de treinamento? Sim, desde que você não tenha uma outra empresa já na atividade de psicologia. Então, se você já tem uma atividade, um CNPJ como psicólogo, você não consegue abrir um CNPJ como MEI na outra atividade. Você vai conseguir abrir um CNPJ MEI em uma outra atividade e também se você não tiver CNPJ. Então, você, BSI, não tem CNPJ. Então, não ter CNPJ. Então, repetindo, você consegue, sim, abrir um MEI, mas numa outra atividade. E também, desde que você não tenha um CNPJ, por exemplo, você atua ainda como pessoa física. Você é um profissional liberal. Então, pessoa física. Se você faz carne e leão, tem lá os seus atendimentos no seu CPF, na sua pessoa física, você vai conseguir abrir esse MEI numa outra atividade. E, claro, tem que ser uma atividade compatível com um microempreendedor individual. Então, essa é uma alternativa para você poder fazer. Lembrando que, qual que é a melhor alternativa para você que é um psicólogo, que é abrir um CNPJ? Pode ser que você abra um CNPJ para exercer atividade de psicologia e consiga incluir também essa atividade que não é de psicologia também no mesmo CNPJ. Então, você vai conseguir agregar no mesmo, na mesma estrutura, várias atividades que vai suprir a sua necessidade, a sua carência e, consequentemente, vai pagar menos impostos do que você pagaria numa outra estrutura, como, por exemplo, uma estrutura de pessoa física. Aqui no meu canal, a gente já tem vários vídeos que comentam sobre esse assunto, várias situações que levam você, um psicólogo, a abrir um CNPJ. Beleza? Espero que tenha entendido esse assunto, quis chamar a sua atenção, essa afirmação que é bem forte, acaba chamando a atenção, mas justamente para poder explicar que, sim, você pode ser um meio de uma outra atividade desde que você não tenha um CNPJ já ativo. Beleza? Espero que tenha gostado. Dá um like nesse vídeo. Se gostou, algum comentário aqui, fiquem à vontade. Se inscreva no canal. Eu me despeço por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.